Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai dropar uma fall com Graves do Oberon. É mais fácil você ver uma vaca voando, que isso acontecer, porém vamos ter fé, né? Muitas pessoas me perguntam, não só nos comentários daqui, como também nas lives, se vale a pena você investir um dinheiro na RL, comprando um char do Tibia, pra poder profitar e tirar um dinheirinho também na RL, ou se o char consegue se pagar ao passar do tempo e você pegar o investimento inicial de volta. Eu vou te ensinar nesse vídeo como fazer isso e como funciona esse caminho de você pegar o investimento de volta ou fazer uma graninha na RL. E você sabe onde arrumar essas coins, certo? É no Rei dos Coins, o melhor preço, a melhor entrega. E utilizando o cupom TIBIAPAPO você me ajuda muito. Muito obrigado a todos que utilizam. E não se esqueça, se você for brincar, de apostar, brinque no TibiaBlackJack, que agora também tem apostas esportivas, onde você aposta o TibiaCoin no seu time favorito e pode ganhar uma bolada. Link na descrição. TibiaBlackJack, onde você pode apostar as suas TibiaCoins e receber com 100% de segurança. Utilizando o sistema de BlackJack, o sistema de Crash ou até mesmo o sistema de Jockey & Poe. Todos 100% seguros. Link na descrição. Ricardo, eu quero investir 2 mil reais num Tibia pra comprar um char pra eu poder jogar e me divertir. E não só isso, eu também ganhar uma graninha e tentar pegar o investimento de volta. Vamos lá. Hoje a TibiaCoin tá em torno de 46 reais a 50 reais. Claro que o preço varia conforme o euro está no nosso país. Quando a Coin tava a 50 reais, isso ia dar em média 10 mil TibiaCoins. 10 mil TibiaCoins dá pra você comprar um char aí entre o level 500 aos 600, dependendo do servidor que você escolher. Claro que a cada servidor o preço muda e o sistema de farm também. E opcional PVP você tem alguns chars às vezes mais baratos. Em Open PVP você vai ter uma média de char daquele jeito. Em Retro também tem a sua média de char. E Hardcore obviamente é mais caro, porque o Hardcore, a sua XP vale dinheiro. Então sempre chars em Hardcore serão mais caros. Muitas pessoas acreditam que se investir esse dinheiro, conseguem pegar o investimento de volta. E essa é uma verdade. O Tibia é um dos jogos online que apesar de estar há mais de 20 anos no mercado, é um jogo que tem um mercado muito ativo desde seu início. A galera comprava cacá a 100 reais antigamente. Nossa, uma softboot era 400 reais. Então sempre houve o mercado financeiro do Tibia. E acabou que a Cipsoft deu uma legalizada, criando as Tibia Coins, onde você pode vender a Tibia Coin, que não é uma moeda de joguinho, é uma moeda virtual, ela vale dinheiro na vida real. Então geralmente as pessoas têm medo de investir e não pegar o dinheiro de volta. Pra você que quer investir para viver de Tibia, ou pra você que quer investir e no futuro pegar o dinheiro de volta, você precisa ter consciência sobre algumas coisas. Primeiro, se você quer pegar o investimento de volta, você precisa procurar locais para farm. O que são áreas de farm? São áreas que não dão tanta experiência, porém dão muito dinheiro. Como Dark Torture da Inquisition, como os Pirate, como a Boquinha de Feriste, Rocha Mu, Gastly Dragon Palace, entre outros lugares que tem dentro do Tibia, onde você consegue uma grana muito tranquila nessa faixa de level, sem correr grandes riscos, como Drakenwall por exemplo, e você consegue pegar grana, mas a XP não é tão alta. Então você que está buscando pegar o investimento de volta, ou ganhar dinheiro com Tibia, você tem que ter em mente, você vai precisar ter um tempo pra farming. Você vai ter que farmar dentro do jogo esse dinheiro que você gastou na RL. Dependendo do respawn, você consegue pegar isso em torno de um mês de volta, dependendo da sua dedicação. Mas Ricardo, eu jogo só 4 horas por dia, como eu posso fazer pra pegar esse dinheiro de volta? Como eu posso montar um planejamento? Você pode, por exemplo, fazer 2 horas de hunt todo dia em um local pra farming, fechar uma PT de boss fixa e fazer a rotação de boss. Hoje, dentro do Tibia, independente do que aconteça, se você fizer Gold Token, se você fizer todos os boss, as rotações, e se você não sabe a rotação certa, tem um vídeo no nosso canal Tibia Tips ensinando, o link tá na descrição aqui pra você dar uma olhada, que ensina a rotação melhor pra 2021. Então, se você quer ganhar o dinheiro de volta, a rotação de boss é fundamental pra você, meu amigo Tibiano. Porque numa dessa, se você tem a sorte de dropar uma Falcon Graves, uma Falcon Plate, você já pega quase 1.200, 1.300 reais de volta. A Graves tá em torno de 140kk nos servidores. Então você já consegue uma grana relacionada a isso. A rotação de boss, ela serve pra pouco a pouco, você ir farmando, pra caso você tenha sorte, você conseguir pagar o seu char. Eu tenho amigos, por exemplo, que, claro, que o cara, sim, é o famoso Hot Warme encantado. Eu tenho um amigo que em um mês, dropou duas Falcon Graves e pagou o char. E hoje ele tem 3 char pra boss, e ele ganha mais de 4 mil reais por mês com Tibia, fazendo só a rotação de boss nos seus chares. A rotação de boss, ela é uma loteria. Mas Ricardo, eu nunca ganho. Claro, você não faz. Só ganha quem faz todo dia. Só ganha quem tem a persistência de fazer. Como, por exemplo, se você fizer Gold Token todo dia, e a Gold Token no seu servidor tiver 40kk, em um dia é 120k. E se a Gold Token tiver 40k, em um dia, se você pegar 12 Gold Token, você faz 480k. Se você pegar isso e multiplicar por 30 dias... Errou, Ricardinho. Ai, eu tava morrendo de saudade de você. Que visita gostosa agora que você tá recuperado, viu? Vamos fazer uma estátua pro seu Hot Warme aqui em Carlin. Que isso, rainha? Opa, não era pra contar que eu já tô ficando melhor não, que eu já saí do atestado. Ei, você aí, quer me ajudar a construir essa estátua, cara? Com apenas 2 reais por mês, o dinheiro de um cafezinho, você me ajuda a manter aqui o canal Conteúdo Diário pra vocês. Quaste, lores, dicas e afins. Ganha acesso a um grupo do WhatsApp com mais 250 Tibianos. E ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro William Ribeiro, pro Victor Hugo, pro Alisson Meirelles, pro Maurício Cunha, pro Rob Play, pro Lucas Heitor, e pro Limai, contou cedo. Muito obrigado, irmão. Porque Tibiano, ele apoia Tibiano. E não se esqueça, quer assistir uma live todos os dias, ganhar uma grana assistindo ela? É só você ver minha live na Booyah. O link está na descrição. Dá em torno de 14kk. Então o Tibia, ele existe várias formas de você farmar o dinheiro pra você poder pagar o char que você comprou. Pra você ter uma ideia, eu tenho um RP809. E eu faço rotação de boss todo dia, eu faço minha hunt de 2 horas todo dia, e no final do mês, eu consigo tirar uma graninha extra dentro do Tibia pra pagar, por exemplo, energia, pra pagar, por exemplo, água, pra pagar, por exemplo, a internet. Eu tiro algumas despesas de casa jogando Tibia, me divertindo. Então o Tibia, ele é um jogo que ele tem um mercado fixo e ativo financeiro, que dá pra você ganhar dinheiro. Mas tudo isso depende da sua dedicação. Eu todo dia faço as minhas 2 horas de hunt, 2 horas de boss. Então é você quem escolhe o seu caminho dentro do Tibia. A sua jornada de farm é você quem decide. O Tibia é um jogo que ele te dá a oportunidade, diferente de inúmeros jogos que existem no mercado, de você ganhar um dinheirinho com ele. Mas pra você ganhar esse dinheiro, você precisa ter dedicação. Quanto mais horas de jogo você tiver, mais rápido você paga o seu char. Quanto maior a sua sorte, mais rápido você também vai pagar o seu char. Porque se você dropa aí, por exemplo, no mês, uma Falcon Graves, uma Falcon End, ou você dropa uma Cobra Boots, e aí você vai pegando cada drop seu, somando o valor, no final de 2, 3 meses, você paga o seu char, caso você seja um jogador casual e não tenha muitas horas por dia. O Tibia, ele te dá a oportunidade de pegar o investimento de volta. E caso você queira farmar todos os dias pra tirar uma grana RL, sim, você consegue. Tem gente que consegue com o char level 400, tirar um salário mínimo por mês dentro de casa. Eu tenho amigos, por exemplo, que nessa época que tudo tá tão caótico, consegue viver de Tibia tranquilamente com o char level 400, 500, fazendo somente farming. O Tibia, ele é um jogo que te dá essa oportunidade caso você entenda do jogo. Então você precisa ter compreensão de como farmar e eu ensino tudo isso pra vocês lá no Tibia Tips. Espero que a dúvida de vocês tenha sido sanada. E se você viu o vídeo até aqui, escreva. Bora ganhar aquela graninha que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papu! Tchau! Tchau! Tchau!